Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, é o grito da Rafa, é o grito da Rafa, Isa, cadê ela, cadê ela, meu Deus, é o Face, é o Face, é o Face, Isa, Isa me soltar, vizinho, venha atrás de mim, venha atrás de mim, eu vou pegar, meu Deus. A gente estava na casa da Rafa e o seguinte, recebemos mensagens de vizinhos falando que o Face e o Zap estavam aqui dentro, nesse outro bós que tem aqui, não é Rafa? Sim, gente, eu estava lá na casa da Rafa, nem trouxe câmera, estou gravando com o meu celular hoje, a gente veio correndo de última hora para cá, eu vou virar aqui e mostrar para vocês. E agora, será que ele está ali? Ó, gente, o sol já está se pondo também, ó. A gente quer encontrar eles, mas a gente tem que tomar muito cuidado. Porque esse aqui é outro condomínio que tem, né, Rafa, explica para a galera, esse aqui é outro condomínio que tem, que é outro bosque, e daí vizinhos daqui falaram que viram eles aqui, né, Rafa? Isa, o que você acha? Agora, a gente veio correndo. Sim! A gente veio correndo. Mandou mensagem no seu celular e o Rafa estava lá, ele falou, vamos ver o que está acontecendo. Mandou, agora eles estão mandando mensagem até para mim, o que está acontecendo, Felipe? A questão é a seguinte, a gente precisa saber aonde eles estão escondidos, porque assim, só que nesse bosque a gente não veio muito ainda. Esse aqui que dá para aquela área que ele escondeu, né, do outro lado. Gente, porque são dois, três bosques que tem aqui, esse aqui é o segundo. Esse aqui a gente nunca veio, eu acho que nem. Gente, ó, acabam passando, vamos ver se a gente consegue achar um vizinho, alguma coisa. Porque falaram que ouviu gritos e viu pessoas de capa vermelha. Capa vermelha? A gente é mais uma pessoa. Mas, olha só, capa vermelha, quem seria da capa vermelha? Capa escura e capa vermelha. Quem seria da capa escura? Os dois estão juntos aqui. Os dois estão juntos aqui de novo, gente. Os dois estão juntos aqui. Meu Deus, Rafa, está super escuro. Ai, está escuro lá dentro, Felipe. Meu Deus, olha isso aqui. Vamos ter cuidado, filha, vamos ter cuidado. Meu Deus, Rafa, não, Rafa, não vou entrar aqui não. Olha que horror esse lugar. Está escuro, olha. Rafa do céu. Ai, Felipe. Rafa. Será que é uma boa a gente entrar aí? Olha isso aqui, gente, olha o sol. Você viu a claridade que estava lá fora? Gente, olha a claridade que está lá fora e olha aqui dentro. Meu Deus. Meu Deus, eu estou ficando com medo, filha, vamos tomar cuidado. Vamos fazer o seguinte, vamos se separar aqui. A Isa vem comigo. Você vai com você, filha. Ele é mais forte, ele vai te preferir. Vamos, você vai comigo. Rafa, você vai por aqui, eu vou pra lá com a Isa ver se a gente acha alguma coisa. Tá, em quanto tempo, mais ou menos, a gente volta? A gente volta em um minuto, um minuto e meio. A gente não anda muito, é rapidinho. Pra gente ver se tem nada que a gente... Tá bom. Olha, Rafa, a teoria da casa da árvore, eu estava certo quase. Olha isso. Olha aqui, gente. Tá vendo? É bem aberto, ó. Eles passaram por aqui. Eles passaram por aqui, certeza. É muito aberto. Olha o tamanho que é esse lugar aqui, gente. Será que eles vão ficar mais bem? Olha aquilo lá, filha. Então, por isso que eu falei, são dois bosques. Será que os bosques se conectam, tipo, se conectam aqui? Talvez, eu não sei. Isa, o que você acha? Será que os bosques se conectam? Isa, tá com medo, filha. Gente, ó, eu não sei se os bosques se conectam. Mas que a probabilidade de ter uma casa na árvore aqui é muito grande, Rafa. Muito grande. E se tiver uma firma lá também, às vezes. Rafa, olha que estranho. O sol tá indo embora. Imagina esse lugar à noite. A gente nunca vê nesse aqui. A gente foi em outros à noite. Agora, esse aqui, não. Ó, porque olha só, aqui é uma reta e sobe. Aqui é um caminho que você já sobe. São dois caminhos. Um... A gente vai ter que... Talvez esse caminho se encontre, mas a gente tem que embarcar os dois. Esse é o bosque dois ou o bosque três? Não sei. Não sei. A gente veio em um diferente lá. A gente veio em um diferente outro dia. Mas agora tem que ver qual que é. Talvez esse terceiro mesmo. Que é muito bosque, gente. Os condomínios não tem muito bosque. Tipo, um bosque pra cada condomínio. É que passou a teira verde. É. Ó, vou fazer o seguinte. Eu vou com a Isa. Vem, Isa, dá a mão pra mim. A mão vai por aqui. Qualquer coisa grita. Qualquer coisa você grita e me avisa, tá? E a gente sai daqui. Isa, a gente vai lá reta, tá bom? Vai logo, Rafa. Qualquer coisa você grita. Depois eu grita também. Tá. Isa, vamos tentar ver. Olha aqui os matos. A mamãe tá indo por ali. É. Tem que achar uma pista de onde eles estão. Ó, se o Zap aparecer o Face, eu consigo enfrentar eles, entendeu? Só que a sua mãe consegue correr mais rápido. Por isso que ela tá lá. Tá vendo o barulho? Tá vendo esse barulho? Tá vindo de lá. Barulho. Oi. Será? Vamos lá. Acho que tá pra lá alguma coisa, né? Sim. Uma pista, sei lá. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! É o grito da Rafa! É o grito da Rafa, Isa! Cadê ela? Cadê ela? Meu Deus! É o Face! É o Face! É o Face, Isa! Isa, me solta rapidinho. Vem atrás de mim. Vem atrás de mim. Eu vou pegar. Meu Deus! Ele tá fugindo! Rafa! 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 Peça a ela! Ele tá fugindo! Ele tá fugindo! Ele tá fugindo! Ele tá entrando na mata! Ele tá entrando na mata! Não! Não! Rafa! O que aconteceu? Ele tava me arrastando! Ele me pegou. Ele surgiu do lado do meio do barco. Ele tava me arrastando. Ele te arrastou. Ele te arrastou. Ai, amiga! Ele tentou me levar pro meio do marco. Felipe, ele é muito forte! A gente não pode separar nunca mais! Não pode, Felipe! Não pode! Rafa! Eles querem que a gente... Esse Face, ele não tá pra brincadeira. Ele não tá. Ele me soltava. Ei, foi primeiro a Isa. Depois você! Ele vai grampo. Mas se você... Não! Não, ele não pode. Não! Ele vai grampo de você. Olha isso, ele arrastou. Ele era muito forte. Olha aqui, ele me arrastou. Rafa, você tá toda suja. Ele é muito forte. Tentei chutar. Ele não adiantava chutar. Não adiantava. Ele entrou na mão. Mas ele me viu você correndo. Ele tem medo de mim, eu acho. Ele tem medo de mim, eu acho. Ele tem medo de você mesmo. Eu não tenho medo de você, Fê. Se ele voltar com o zap. Será que é melhor a gente sair daqui, Fê? Vamos embora. Vamos embora. Gente, olha isso. Olha isso. Vamos embora, Rafa. Meu Deus. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Meu Deus, vocês já estão ficando muito sérios. Tchau, gente.